com necessidades especiais, precisam de amor, carinho e diversos cuidados. Tem gente que encara o desafio e adota esses bichinhos já sabendo das condições de saúde dele. Outras pessoas só descobrem quando o bicho já é parte da família. Seja como for, há tipo de tratamento, inclusive alternativos. É o Mundo dos Pets de hoje. Cadê a Raquel? Balança com toda a sua simpatia o Mundo dos Pets de hoje. Um cãozinho serelepe e cheio de energia. E ele é o reizinho da casa. Não dá um minuto de sossego. A Lola que o diga. O Fred nasceu paraplégico. Só tem os movimentos das patas da frente. Como é paralisado da cintura para baixo, também tem incontinência urinária. Aí, o jeito que a família encontrou para dar mais qualidade de vida a ele foi esse aí, ó. Usar uma fraldinha de bebê adaptada. Faz um buraquinho aqui, ó. Enfio o rabinho dele aqui. Aí eu prendo aqui, ó, para não cair. A gente tem que trocar de três a quatro vezes por dia a fraldinha dele. E basicamente é só. E dar alguns remédios na hora de dormir, porque ele precisa de... Ele é hiperativo. Ele é. Para controlar a hiperatividade, os shih tzu tomam um floral todas as noites. E levam uma vida normal, de um cachorro feliz. O Fred chegou na casa da socorro no ano passado, depois de muita insistência das filhas. A Maria Clara deu a maior força para trazer o bichinho. Tem um favorito? Ah, tenho. Um favorito. Qual que é o favorito que você gosta mais? Dona Fred. As meninas viram a oferta dele na internet. Alguém oferecendo que se alguém quisesse adotar. E aí elas me convenceram a conhecer o Fred. Você não queria? Eu não queria, porque já tinha Lola, ia dar preocupação e tudo. O dia que a moça veio trazer o Fred, foi amor a primeira vez. Não tem jeito. Como não gostar desse cachorro? Para mostrar que todo mundo pode superar seus limites, o Fred até serviu de incentivo para os amigos da Cacá. Ele foi, inclusive, levado para onde a Cacá frequenta, o núcleo que ela frequenta, que é o nuve, para mostrar para os meninos que as diferenças não estão só com os humanos, né? Existem animais também especiais. Porque muitos deles também têm esse tipo de problema. São cadeirantes, né? Então, foi bom que eles aprenderam demais com o cachorro. Mostra que todo mundo tem, pode fazer qualquer coisa, né? Pode. Na verdade, pode sim, sabe? A gente só não pode ter preconceito. Mas adotar um cãozinho, ainda mais um que seja especial, exige desprendimento e responsabilidade. A rotina não é nada fácil e barata. Reparei que ele usa essa roupinha. Quando ele chegou, ele estava cheio de machucado. E aí a gente achou melhor colocar o macacãozinho, porque como ele arrasta, então ele agora não tem nada. Aí não fere. Não fere, não tem nada. A família da Socorro não mede esforços para cuidar do frete. Antes de chegar aqui, ele havia passado por outras quatro casas. Precisa ter uma consciência dessa adoção, porque principalmente de um cachorro especial, dá um trabalho a mais e um gasto a mais também, né? Com certeza. Tem que ter uma consciência, porque não é algo que você pega e fala, ah, eu não gostei, eu vou jogar fora, né? Eu vou devolver. Não é assim, né? Então, hoje, aliás, o maior medo que eu tenho hoje é de acontecer alguma coisa com o Fredinho. A Isabela sabe bem sobre essa preocupação. Esse avanço na tecnologia, ele ajudou muito, né? Porque poderia, se você... A planta que é usada, mas às vezes eu uso luz de infravermelho, então, alguns animais, algumas pessoas, às vezes, a casa tem bebês, né? Ou cães mais sensíveis na parte respiratória, aí eu não uso fumar. Então, tudo depende de cada caso também. Como cada um reage, ela aceita tudo. Ela aceita. Olha lá como é que ela fica. Com tantas possibilidades, o resultado só poderia ser positivo. Hoje, ela já tem uma vida muito normal. Ela não conseguia caminhar muito. Hoje, eu já caminho com ela. A gente consegue subir, descer morros, coisa que ela tinha essa dificuldade. No caso da Pietra, uma doença na pele gerava problemas de comportamento. Ela foi diagnosticada com dermatite atópica, uma inflamação que provoca feridas e coceira. Ela ficou muito mais irritada, mais reativa, latindo para toda hora, acordando muito de madrugada. Então, ela perturbou o ritmo todo da casa. A bulldog francês usou vários medicamentos. A doença sumia, mas voltava. Foi aí que a Maria Raquel encontrou a Fernanda, que é terapeuta holística. Ela trabalha com vibração e faz reiki, uma terapia natural japonesa que usa as mãos para acessar a chamada energia vital, uma força invisível que flui entre os seres. Considerando aí essa visão quântica de que tudo no universo se comunica por vibração. O animal, ele chega por uma vibração compatível. Então, eu brinco assim, se o seu animal está te enlouquecendo, aquele animal que está assim, que você adota ou compra e, de repente, vira a sua vida do avesso, é um chamado para aquela família ou para aquela pessoa específica despertar. A Maria Raquel já estava de olhos abertos e buscou a terapia alternativa porque sentia que o problema da Pietra ia além do físico e passava por uma mudança nela mesma. Eu era muito ansiosa, muito ansiosa. E aí, em semanas, em dias que eu não estava bem, que eu ficava desesperada, às vezes dormindo mal, eu percebia que ela tinha crises maiores. Daí, eu procurei a Fernanda e a gente conseguiu identificar os pontos que eu precisava trabalhar, que refletiu no comportamento dela e ela fazendo as leituras com as ferramentas quânticas que ela usa, ela conseguia acessar a campanha energética da Pietra para ver também o que ela precisava alinhar. A Pietra e a Maria Raquel já estão de alta. A cachorrinha não usa nenhum medicamento mais, só um shampoo especial. Mas, vez ou outra, as duas fazem uma sessão de manutenção com a Fernanda, à distância mesmo, para ajustar alguns pontos. Eu tenho feito mais atividade física, estou mais regular, estou me cuidando mais com isso. Tenho procurado me alimentar um pouco melhor também. Ótimo. E os passeios? Todo dia. Visando no chão, na grama, na terra, como é que está isso aí? Em contato com a natureza? O dela está mais bacana que o meu. E aqui tem um espaço com grama também, então a gente tem colocado ela, ela tem que me adorar. Ela tem ficado bastante. Eu que estou precisando mais, para poder energizar. Pois é, tem que cuidar de você. O comportamento da cachorrinha mudou radicalmente, depois que as duas começaram a terapia. E isso refletiu na rotina da casa toda. Então o ritmo da casa, o clima da casa mudou completamente. Eu mais tranquila, ela também ficou mais tranquila e adoeceu menos. Por isso que as terapias estão aí, para que essa relação entre o animal de estimação e a pessoa se torne uma relação equilibrada, saudável. Então sempre tem algo em comum para ser cuidado entre a pessoa e o seu animal de estimação. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto